Música Boa noite amigas e amigos telespectadores da TV Campus. A emissora de televisão pública da UFSM está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Maria. Nosso objetivo como TV pública e comunitária é qualificar a cobertura jornalística das eleições em nosso município e ampliar o tempo de televisão local para que as eleitoras e os eleitores possam conhecer melhor os candidatos. Todas as entrevistas são gravadas sem o conhecimento prévio das perguntas que só são divulgadas no momento da gravação. E são as mesmas perguntas para todos os candidatos. Todos os programas têm o mesmo tempo de duração, com dois minutos para apresentação, três minutos para a resposta de cada uma das cinco perguntas e dois minutos para o encerramento. O candidato que passar do tempo permitido para a resposta terá o tempo descontado para a próxima questão. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato Jader Maretoli, representante da coligação Uma Nova História para Santa Maria, formada pelo Solidariedade, PSC, PRB, PTC, PRTB, PTN e PSL. Candidato, muito obrigado pela presença aqui na TV Campos. O senhor tem dois minutos para uma apresentação inicial. Certo. Muito obrigado e que agradeço a oportunidade, o espaço. Carine, a TV está proporcionando esse momento onde nós podemos chegar até a casa da cidade de Santa Maria, de cada cidadão que nos acompanha neste momento deste programa e poder dizer um pouquinho do que nós estamos construindo para que possamos juntos construir uma nova história para Santa Maria. Eu sou o Jader, algumas pessoas nos conhecem, alguns projetos, outros não, mas a gente tem trabalhado intensamente, tentando construir um bom plano de governo para Santa Maria dentro da nossa história de vida, uma história de vida onde trabalhamos, aprendemos que desde o início nós conhecemos o trabalho e é através do nosso trabalho que nós veremos os frutos e o resultado da nossa vida e eu creio que nesse decorrer dessa campanha que está começando, cada cidadão de Santa Maria vai poder conhecer quem é o Jader, quem é o comandante Adão Lemos e o que esses sete partidos construíram para a nossa cidade de Santa Maria que tanto amamos e que tanto está necessitando de uma gestão eficiente, de uma gestão que possa mudar a história da cidade e que possa fazer com que a cidade venha a crescer, porque esse é um sonho de todo cidadão santamariense. Então eu creio, Karine, que nessas perguntas, nesse programa, vai ser muito bom para a gente poder esplanar um pouco do que temos construído e o que Santa Maria merece de melhor dentro dessa construção que nós fizemos durante esse tempo todo de caminhada até este momento onde a nossa candidatura foi oficializada e estamos nas ruas com ela para que possamos mostrar para a cidade que vem uma nova história, que tem uma renovação e eu creio que dentro desse berço de Santa Maria, dentro do berço da Universidade é onde os jovens vão começar a mostrar o que tem de bom para a cidade. Muito bem, vamos então à primeira pergunta, Jader. Uma das questões mais visíveis em Santa Maria é a infraestrutura para a mobilidade urbana. No caso do acesso ao campus aqui da Universidade, nós temos duas grandes faixas que já não dão conta de um fluxo crescente. Qual a sua proposta para melhorar a situação de infraestrutura de mobilidade urbana em Santa Maria? Bom, Karine, nós construindo esse plano de governo, nós identificamos que a grande maioria das duplicações que tem acontecido na nossa cidade são verbas federais. Ou seja, demonstra que precisa ter uma ação do prefeito da nossa cidade, do gestor público, nessa construção federal e estadual para que nós possamos fazer essa duplicação que o município não venha a sofrer. Isso é uma necessidade momentânea na nossa cidade. Principalmente, nós precisamos começar a pensar em mobilidade urbana, a pensar em cidades desenvolvidas, onde nós temos mais ciclovias, onde nós temos um transporte público de qualidade, e é onde nós conseguimos proporcionar isso para o cidadão que tem o seu veículo, e deixar em casa e começar a se mobilizar, começar a se locomover na nossa cidade através desses transportes que são tão comuns dentro, em países desenvolvidos, mas que na nossa cidade, até mesmo nessas duplicações que estão acontecendo, está sendo esquecido essas ciclovias que seriam fundamentais neste momento, e nós resolvemos o problema que vem da Tancredo Neves, digamos, até a universidade. Numa duplicação com uma ciclovia, com certeza muitos jovens até mesmo optariam em se locomover, de bicicleta, e não estariam trazendo seus carros para cá, ocasionando esse grande engarrafamento que acontece diariamente na nossa Camobi Centro, que tem acontecido. Então, dentro da mobilidade urbana, é necessário fazer esse plano de governo, onde nós possamos fazer esse estudo, que já é feito, já está pronto esse estudo, onde nós precisamos imediatamente melhorar o transporte público, criar ciclovias e melhorar as calçadas da cidade, para que as pessoas possam se locomover da mesma forma que em países mais desenvolvidos se locomovem. Não adianta nós queremos colocar mais carros, porque a nossa cidade não tem capacidade para reabsorver a demanda de veículos que existe nas ruas. Muito bem. Outra questão que tem relação direta com a UFSM, com a Universidade Federal de Santa Maria, é a infraestrutura de espaços de lazer. O campus da UFSM foi aberto à comunidade e permanece lotado todos os finais de semana. Qual a sua opinião sobre a estrutura de espaços públicos de lazer em Santa Maria? Os espaços públicos de lazer em Santa Maria são fundamentais, porque é um momento onde a família consegue encontrar, onde a família consegue ter um tempo de lazer, que é fundamental na vida de ser humano, na qualidade de vida de cada ser humano. E Santa Maria tem cada vez mais tido esse crescimento da procura desse espaço e tem tido uma falta muito grande. Se nós olharmos hoje para os parques que existem na cidade, nós vamos enxergar que existe uma grande dificuldade de estrutura. Ainda este domingo eu estava em um dos espaços de lazer, que é a Praça do Malé, nós enxergamos uma quantidade de mais de 600 pessoas, famílias, não tinham banheiro, não tinha uma estrutura alguma para receber as crianças ali, as pracinhas precárias. Então nós enxergamos que isso não é difícil. prova que a universidade consegue proporcionar essa estrutura que atrai a grande maioria da população de Santa Maria para dentro da universidade. Então nós precisamos criar mais espaços de lazer, onde nós possamos atingir as crianças, os jovens e os nossos universitários. Santa Maria necessita de espaços de lazer, onde nós podemos trabalhar um espaço de lazer, a Gare, fazer uma restituração na Gare. Nós precisamos imediatamente cuidar dos nossos parques, onde as pessoas têm procurado e não existe estrutura alguma. E nós precisamos criar novos parques, onde não existe ainda em regiões de Santa Maria, que tem áreas verdes grandes, que estão abandonadas, que têm servido de acúmodo de lixo, e não existe nenhuma solução para isso. E não é difícil você criar ali uma praça, você criar uma pista, você criar uma quadra de esporte. Não é um recurso de demanda de tamanho grandeza. É tranquilo ser criado desde que o gestor público, junto com a população de Santa Maria, ela possa ter essa motivação de ver que vai ter um resultado. Existem inúmeros empresários que se colocaram à disposição, enquanto nós construímos o plano de governo, de colaborar nessa construção, de colocar a mão na massa, que sabemos que a necessidade e a demanda do município é muito grande e muitas vezes falta para esse tipo de recurso. Mas se o gestor público sentar e construir, eu tenho certeza que inúmeras empresas de cada região, elas vão querer absorver essa ideia e vão estar trabalhando para que esses parques possam existir em cada região e os que já existem, ter um cuidado maior que não está tendo na nossa cidade. Uma outra questão na área da saúde. Santa Maria é referência regional. E o nosso USM, hospital universitário, a principal porta de entrada de dezenas de municípios para atendimento de urgência e emergência. Na sua opinião, qual o maior desafio para qualificar o atendimento de saúde pública em Santa Maria? O maior desafio hoje na área da saúde, o USM, ele tem sido realmente uma mãe, né? Ele não deixa ninguém sozinho, não abandona ninguém. Porém, nós enxergamos que imediatamente o próximo prefeito e no nosso governo, nós vamos trabalhar no primeiro dia de governo para começar essa construção de ativar o hospital regional. É o primeiro passo para que nós possamos desafogar o que está acontecendo com o USM hoje. Nós precisamos trabalhar nessa construção do hospital regional para que ele possa ser a verdadeira fonte da região toda e não deixar somente no USM. Quando nós olhamos o hospital regional com as paredes prontas, com a estrutura pronta, que é algo que é mais difícil hoje de ser feito no nosso país, é a construção da obra. E ele está pronto. E nós não conseguimos ver a parte mais fácil, que é a mão de obra, onde nós temos pessoas qualificadas na nossa cidade, onde nós temos a formação de médicos na nossa cidade, e onde nós temos os melhores profissionais aqui, como nós não vamos olhar para aquela obra há mais de anos paradas, nós enxergamos as filas, os corredores. Eu dormi, já dormi aqui no corredor do hospital universitário com meu pai e eu sei o quanto é horrível isso. Então eu vejo que quando existe um gestor público que conhece a realidade, ele vai imediatamente querer fazer com que essa realidade seja mudada. E é isso que nós estamos trabalhando, olhar para o ser humano e mostrar que não é difícil. Nós precisamos fazer a ativação do hospital regional. Nós precisamos criar postos de saúde 24 horas, que é o que existe no nosso governo. Regionalizar o município de Santa Maria e criar postos de saúde 24 horas para que o trabalhador, que muitas vezes chega após as 18 horas na sua casa e o posto de saúde funciona até as 17, ele possa ter uma oportunidade de não precisar depender do ônibus e chegar até o USM ou até o UPA ou até o PA. Ele possa ter a demanda dele atendida, a necessidade dele perto da casa dele. Então na criação dos postos de saúde 24 horas, com a reabertura do nosso hospital, a abertura do nosso hospital regional e na adequação de alguns postos que nós estamos querendo criar, a casa do idoso, nós queremos criar a casa da criança, onde nós vamos cuidar direcionado em cada área da saúde da cidade, nós acreditamos que o UPA vai ter com certeza um grande recuo da população de Santa Maria porque Santa Maria vai estar cuidando daqueles que devem cuidar, que é dos seus moradores. E aí com certeza o UPA vai conseguir ter um tempo mais para trabalhar com as demais regiões que sempre é procurado e exerce um bom trabalho. Candidato, outra questão que traz preocupação constante para a comunidade é a segurança pública. Eu acredito que quando nós falamos em segurança pública e dentro do nosso plano de governo e dentro da nossa frente, nós temos o comandante Lemos, que é comandante da Polícia Rodoviária Federal aposentado. Então nós já vamos começar dando o primeiro passo na criação da Secretaria de Segurança, mas dentro do que o município é responsável na segurança, nós precisamos enxergar a criminalidade na raiz. E a criminalidade na raiz é enxergar que está faltando escola de tempo integral, porque os jovens com 12, 13 anos, eles já estão conhecendo a criminalidade, estão sendo incentivados à criminalidade. Quando nós começamos a perceber que a criminalidade está grande e o grande número de pessoas que estão envolvidas nelas são jovens, são adolescentes, nós precisamos pensar que está faltando o quê? Oportunidade para esses jovens. Está faltando uma política pública que possa trabalhar na raiz. E nós precisamos o quê? criar esse trabalho através da área social, através da educação, combatendo a criminalidade na raiz. E dando também, em contrapartida, a resposta para aqueles que já estão na ação da criminalidade, fazendo o quê? A Secretaria de Segurança, equipando uma guarda municipal, aumentando o seu efetivo, fazendo parcerias com os meios de segurança que já existem na nossa cidade, fazendo uma integração, dando suporte. Nós não podemos olhar uma brigada militar, que é responsabilidade do Estado, a segurança, mas não podemos olhar uma brigada militar com uma, duas viaturas paradas. Será que o município não teria condições de fazer essas viaturas andar? Será que o município não teria condições de dar esse suporte a esses brigadianos, a essa estrutura logística do nosso Estado, que tem sido muito precária? E nós enxergamos que a grande maioria da dificuldade da segurança é por causa da estrutura logística? Então eu creio que o município precisa criar uma Secretaria de Segurança, ele precisa combater na raiz com programas de governo na área social, com os jovens, desde o momento que eles estão na escola e o tempo que eles não estão criando atividades para que eles não venham conhecer a criminalidade. Nós precisamos equipar uma guarda municipal, criar mais centros de monitoramento e nós precisamos fazer uma integração entre as forças de segurança da nossa cidade. Que coisa que nós nunca vimos. Nós nunca enxergamos o município fazendo essa integração, sentando com os meios, com as forças federais, estaduais, as que existem na nossa cidade e fazendo um combate realmente à criminalidade de uma forma que Santa Maria nunca viu. É possível, eu acredito que o município teria as condições de dar a estrutura. A mão de obra vem federal, vem estadual e nós podemos até mesmo pensar e sonhar em envolver também os nossos exércitos que como estão trabalhando nas forças nacionais, trabalham muitas vezes de uma forma mais à frente, ele poderia estar junto também conosco numa primeira ação de combate à criminalidade na nossa cidade. E por fim, que papel o senhor acredita que pode e deve ter o setor de educação, onde a UFSM está inserida junto a diversas outras instituições para o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria? A UFSM é fundamental dentro desse papel, porque quando nós falamos em desenvolvimento na nossa cidade, nós precisamos pensar na vocação da nossa cidade. e a vocação da nossa cidade é serviços e comércio e nós precisamos o que? Criar mais. Sabemos que indústria tem sido muito difícil. Todo governo que entra diz que vai trazer indústria, mas há mais de anos nós conseguimos ver o resultado. Muito poucas indústrias aparecem na nossa cidade e não conseguem absorver. Então, a partir do momento que o gestor público enxerga a vocação do município, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a incentivar, vai começar a investir e enxergar os seus potenciais. E qual é o potencial de Santa Maria? A UFSM com as suas universidades e as demais que existem no que no conhecimento. Nós precisamos criar berços tecnológicos na nossa cidade e incentivar esse crescimento. Se nós olharmos países de primeiro mundo, como eles trabalham? Através da tecnologia. O recurso que entra no país, nos municípios, muitas vezes, é através da tecnologia. A tecnologia só é criada através da inteligência. A inteligência é criada através do conhecimento que está nas universidades. Então, a UFSM tem um papel junto com as demais universidades e cursos da nossa cidade fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Se nós trabalharmos o serviço e o comércio com cultura, com turismo e criarmos a tecnologia junto com as nossas universidades um plano de ação, de incentivo municipal, criando uma estrutura do âmbito federal, com certeza Santa Maria vai desenvolver e os nossos jovens que aqui se formam não precisarão ir embora de Santa Maria, que é um grande anseio. mas nós precisamos conhecer a nossa vocação, nós precisamos conhecer a nossa realidade e dentro do nosso governo nós temos dois conselhos, que é o Conselho Cidadão e o Conselho de Desenvolvimento, onde mensalmente nós vamos estar reunindo esses conselhos que vai estar tratando diretamente com a população, com o Conselho Cidadão e o Conselho de Desenvolvimento com os órgãos da sociedade que tem somado e tem que trabalhar o desenvolvimento de Santa Maria, porque o gestor público precisa estar perto dessas pessoas. Para que possa ouvir, eu tenho que entender que eu não sou dono da verdade. Eu acho que a verdade está na mente de cada um quando se juntam, nós conseguimos aumentar ainda mais essa verdade e fazer com que ela tenha uma resposta para a nossa cidade. Então nós precisamos enxergar diferente qual é a nossa vocação e essa é a única forma que nós vamos conseguir fazer Santa Maria desenvolver. Precisamos conhecer a nossa realidade. Muito obrigada, candidato Jader Maretoli, pelas respostas. O senhor tem agora dois minutos para o encerramento. Certo, então muito obrigado a todos que nos acompanharam. Eu creio que nós conseguimos dar um toque em cada área um pouco do que nós queremos fazer na nossa cidade, mas saiba que existem muito mais áreas que precisam ser feitas. Mas eu acredito que com a minha juventude, com a minha coragem, com o meu desejo de ver Santa Maria mudar, somando com milhares e milhares de jovens que aqui moram e que também se acham competentes a ponto de querer mudar a história da cidade, nós vamos começar essa caminhada e eu creio que você não irá se arrepender de caminhar conosco e enxergar que a verdadeira renovação passa numa política nova. Eu nunca tive cargo público, eu nunca tive, fui vereador, nunca fui secretário de governo, mas eu sou gestor público, eu sou formado, a minha formação é gestão pública e eu tenho esse desejo de ver as coisas acontecer. Sou empresário também, então eu sei que se nós aplicarmos uma gestão pública com metas, o secretário de governo precisa ter metas e resultados, nós vamos conseguir fazer com que Santa Maria avance. Precisamos tirar a política antiga de lado e colocar a política nova. A política é poder, não pelo poder, e sim poder para fazer e é possível fazer muito mais com menos. Eu quero aqui deixar o meu abraço e vamos juntos sonhar com essa nova história para Santa Maria. Muito obrigada, candidato, agradecemos ao candidato Jader Maretoli, nosso convidado de hoje para a série de entrevistas que a TV Campos está realizando para a cobertura das eleições em Santa Maria. Continue acompanhando a nossa programação e as entrevistas com os demais candidatos. Muito obrigada pela companhia e até logo, TV Campos, nas eleições municipais 2016. Jadom Jaber Maretoli Obrigado.